ZOMBIE APOCALYPS das ideias eu poderei lançar novamente essa essa ideia essa série multiplayer vamos dizer assim para uma futura meta por um simples motivo um servidor que seja bom para multiplayer tanto para como é que eu posso dizer tanto para não travar quanto para para ter vamos dizer vários mundos diferentes entre o mesmo servidor vamos dizer assim como tem na CBR sempre requer muito planejamento muita manutenção e muito investimento algo que no momento eu não tenho condições de fazer ok eu até que queria até que queria mas não dá eu não quero lançar um servidor para vocês em que seja um servidor gratuito que esteja sempre a travar que não dê para jogar em condições que não dê para jogar o tempo todo eu irei ter que entrar no servidor para vocês conseguirem entrar e jogarem juntos então para evitar esse tipo de série multiplayer de segunda categoria vamos dizer assim eu decidi lançar uma série survival single player estamos aqui na versão mais recente do jogo que é a versão 1.18.1 vamos fazer agora aqui uma série multiplayer jogando sozinho mesmo e futuramente eu poderei lançar uma série multiplayer com vocês mas isso será muito mais para o futuro inclusive eu já estive a dar aqui uma olhada não vou mentir ok não vou mentir já tenho meio que um mapa com a mesma sida também survival num outro mundo ok foi um mundo teste tem uma pequena explorada não explorei muita coisa tem uma pequena explorada ok não só para saber o que é que tem por perto vi que tinha para ali para aqueles lados ali uma vila lembro-me que tinha para aqueles lados ali uma vila mas eu já estou com algumas ideias do que nós podemos fazer inclusive nós vamos fazer meio que uma base e não uma construção será a nossa primeira construção aqui será uma base dentro da mata ela vai ser aqui dentro vou meio que construir ao mesmo tempo que colete recursos porque eu vou cavar aqui para dentro não vou construir uma casa aqui fora vai ser ali dentro mas como o início de todo o survival sempre passa pelo mesmo processo deixe-me só bem por aqui para conseguir alcançar mais acima vamos pegar aqui um pouquinho de madeira e esta esta pode ser esta série ela apesar de não ser uma cbr que seria bom que a cbr é algo mais focado em construção eu futuramente irei começar a trazer mais e mais vídeos de construção da cbr eu também vou fazer bastantes vídeos de construção aqui ok esta aí apesar do foco não ser construção vai ter muito mais coisas vamos fazer farms vamos viajar pelo nether vamos fazer um monte de coisas mas também vou fazer muitos vídeos de construção aqui com as coisas bem bonitas que eu já estou aqui a planejar acho que vocês vão gostar bastante ok vão gostar bastante mas bem já temos aqui as nossas primeiras dez madeiras vamos fazer vamos fazer aqui um kit de ferramentas básicas sinceramente acho que vou só fazer uma picareta de madeira o resto faço com pedra vou fazer aqui só a picareta para pegar a pedra vamos dar aqui uma voltinha vou só vou só deixar as coordenadas aqui em vídeo que é para depois não me esquecer as coordenadas salvas e vá para quem quiser a seed que eu estou a usar é esta aqui ok está aí a seed basta vocês copiarem caso queiram jogar no mesmo mapa eu lembro-me que tem uma caverna aqui por estes lados ok eu quero começar já a coletar um pouco de ferro porque opa opa conseguimos encontrar não aqui só tem cobre e pedra mas já estamos aqui com pedra vamos já pegar aqui alguma vou pegar aqui bom o suficiente para fazer um kit de ferramentas de pedra e uma fornalha também vamos pegar aqui um pouco mais bom e portanto pegar alguns packs de ferro alguns packs mesmo não apenas sei lá uns 15 para colocar alguns packs porque nós vamos precisar de muita picareta muita pá muito machado e a fazer a nossa base com ferramentas de pedra fica um pouco impossível então acho que já é suficiente vamos lá ver fornalha feita deixa-me só organizar isto que eu sou muito perfeccionista espada e machado vou fazer aqui um machado onde sobre quatro pedras não há problema pega aqui de volta tchau foste o teu enquanto foste o teu é meio óbvio mas enfim vamos procurar aqui eu lembro que tem uma caverna aqui para estas para estes laços aqui de trás eu sei que tem o problema é que pode ser um pouco difícil pegar o ferro é uma caverna linda como eu falei eu já estive a dar uma pequena explorada em off para ver o que tinha por aqui a caverna é linda de facto vamos aproveitar vamos já pegar aqui um pouquinho de vagas só para termos aqui um stock de comida provisório ok só algo provisório nós depois vamos oh encontrei encontrei está aqui vamos lá dar uma olhada vamos lá dar uma olhada tendo alguns packs como eu falei tendo alguns packs só que pode ser um pouco difícil mas vamos aproveitar que está a ver a ver se conseguimos oh meu Deus do céu quase caí vamos ver se conseguimos pelo menos ficar full ferro ok e coletar mais um pouco oh meu Deus do céu um buraco e tanto vai ser difícil eu poderia pular mas daqui é para acertar a água até que não está assim tão difícil vamos 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 consegui por um momento eu assisti mas achei que não ia conseguir olha fariga doce que maravilha oh peixe oh comida comida de graça já comida de graça já aqui vamos lá vamos pegar aqui este arbusto também aos pouquinhos aos pouquinhos já coletando um pouquinho de recursos vamos lá vamos pegar aqui um pouco de carvão eu vou fazer o seguinte como eu falei vou andar aqui um pouquinho para ver se encontro ferro vou fazer uma uma armadura completa de ferro vou fazer também como eu falei o kit de ferramentas base mesmo que eu tenha que gastar primeiro este pedra ok eu não vou despedizar este pedra já fiz vou gastá-las até ao final que assim até evito desgastar este pedra vamos só ah tem só mais uma coisinha antes de começar bom uma coisa que eu fiz antes de criar o vídeo antes de criar o mundo foi desabilitar o não é o dano é o estrago causado pelas explosões vamos andando enquanto eu falo com vocês vamos coletar um recurso enquanto eu falo com vocês bom eu ia dizendo bom uma das coisas que eu fiz foi desativar o estrago causado pelas explosões dos creepers porque eu não desativei o dano desativei o estrago vamos dizer assim vamos imaginar como um creeper exploda do meu lado ela vai dar exatamente a mesma quantidade de dano só que o detalhe o detalhe gostamos só fazer já que há algumas tochas quero fazer aqui já um pack mesmo já que quero fazer um pack de tochas já já temos aqui alguns gravetes vamos colocar aqui já um pack de tochas só para garantir só por segurança vamos lá vou ir dizendo se um creeper explodir do meu lado como eu falei ele vai dar a mesma quantidade de dano a diferença é que ele não vai destruir nada ok ele vai dar na mesma o dano só não vai destruir o que estiver em volta e isso é algo bem útil principalmente para quem está jogando survival e gosta de construir como é o meu caso um creeper explodindo numa construção pode ser algo bem inconveniente ter que andar a arrumar tudo principalmente porque a explosão não devolve todos os itens que foram perdidos então eu desativei o estrago causado pelas explosões e uma outra coisa que eu vou fazer é bom é agora eu recuso-me ok eu recuso-me a jogar sem isso porque bom para quem já viu o primeiro vídeo da CVR sabe que eu sou muito bom numa coisa morrer eu sou maravilhoso com isso eu morro muito facilmente ok então eu não quero correr o risco de perder todos os itens claro eu não vou me descuidar não vou ficar andando de um modo despreocupado como se como se a morte como se morrer não fosse se não fosse significar prejuízo claro que eu vou sempre tomar muito cuidado mas mas meu Deus do céu deixa-me só o Jesus já para os primeiros móveis 10 10 10 10 meu Deus do céu eu coloquei aqui a skin de minerador mas não coloquei aqui a skin de minerador mas uma futura uma futura exploração eu coloco deixa-me só eu só quero pegar aqui um pouco de ferro para nós depois voltarmos para a superfície ok eu só quero pegar um pouquinho de ferro e voltar quer dizer ferro e carvão mas enfim como eu ia dizendo tenho um um comando que eu me recuso a não colocar provavelmente vocês já sabem qual é sinto muito sinto muito eu não consigo jogar sem isto não dá eu recuso me a perder os itens a cada vez morrer não importa podem me chamar de nulo podem me chamar de amador não importa obviamente como eu falei vou sempre tomar muito cuidado para não morrer mas eu não quero correr o risco de perder os meus itens não dá não vou correr esse risco sinto muito mas enfim vamos coletar aqui um pouquinho mais de recurso ok vamos coletar aqui um pouquinho mais de recurso vamos vamos lá mas enfim bom enquanto eu coleto aqui os recursos meu Deus estou com muito medo estou com muito medo de descer isto aqui é meio que um passo certo para a morte principalmente eu que estou sem armadura e só tenho nove ferros ainda meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus futuramente coloco esse aqui no minerador eu prometo só que por enquanto por enquanto por enquanto eu não vou fazer isso ok estou mais preocupado em conseguir o ferro básico para conseguir superviver meu Deus só tenho que voltar tenho que voltar isto vai correr mal isto vai correr mal eu estou sem sem comida sem armadura uma espada de pedra tem tudo tudo para eu morrer tudo meu Deus eu tenho que encontrar ferro tenho que encontrar mais ferro mais ferro muito mais ferro ok eu vou só encontrar um pouquinho mais e depois se encontro da maneira convencional cavando e procurando dentro de uma mina não dentro de uma escavação mesmo tu vais ficar aí tu não vem até aqui não venhas até aqui fica aí fica aí isso mesmo fica aí mas enfim tem aqui mais tem aqui mais por favor tem 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 eu ouvi um esqueleto eu ouvi um esqueleto ai meu Deus olha ele está ali está ali vamos embora vamos embora aqui ó vai gabrilhão só tenho 10 ferros onde é que está os ferros deste lugar não importa temos aqui mais um pouquinho de comida vamos aproveitar tem que ter mais ferro por aqui mas enfim a base que eu estava a pensar em construir como eu falei era uma uma base não meio que uma casa vou cavar para construir digamos assim eu pensei em criar meio que três divisões principais bom primeiro bom isto aqui não estou a considerar como divisão mas vamos vamos supor primeiro vai ter aquele alto de entrada meio que uma entradazinha mais decorativa um pouco mais naturalista pedra com musgo folhas arbustos ou seja uma entrada um pouco mais natural vamos dizer assim e dessa entrada vamos entrar numa numa outra divisão que essa sim vai dar acesso às três divisões principais da base a primeira divisão fica ai não fica ai bom a primeira divisão que seria a área do não 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 meu Deus pensei que ia morrer do coração e não sirvo para estas explorações cavernosas eu prefiro cavar e procurar a minerando meu Deus pensei que o meu coração ia explodir eu não sou bom para estas explorações ok meu coração é fraco meu Deus eu sou um susto muito facilmente ai solto aqui porque eu preciso de ferro preciso de ferro preciso de ferro preciso de ferro preciso de muito ferro a minha comida está acampada ai meu Deus porque é que eu venho para aqui sem comida porque é que eu pensei no ferro antes da comida meu Deus do céu eu sou um asmo bom vamos lá ver o que é que tem mais por aqui sério tanta 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 caverna ainda não é nada sério já andei tanto e não consegui encontrar nada tem ali um pouquinho mais tem ali um pouquinho mas enfim voltando ao raciocínio de antes como eu falei vai ter aquele hall de entrada mais naturalista que vai dar uma uma sala vamos dizer uma sala vamos dizer assim uma sala principal não poderá ser muito grande como vocês viram a montanha também não é muito grande eu iria ter que cavar para baixo principalmente aquela hall de entrada iria ser uma descida que é que é para não correr risco de andar a cavar e aparecer pelo lado de fora e essa esse hall de entrada que iria dar a esta sala no começo vamos dizer assim ela vai ter de estar dividida em três dividida não vai dar acesso a três ou três divisões uma área de trabalho que iria ter as fornalhas bancadas de trabalho ou seja o que nós precisamos para trabalhar no jogo vamos dizer assim eu estou a conseguir aqui muito peixe de forma gratuita ótimo maravilhoso mas enfim deixa-me ver se tem aqui mais um pouco de ferro não mas acho que não é que isto aqui é de urina já tem aqui a herdose será que tem ferro para aqui? eu acho que não então enfim voltando depois dessa área de trabalho vamos ter também uma divisão que será o nosso quarto ok? que será o nosso quarto e uma terceira divisão que será a sala de baús ok? não vão ser divisões muito grandes é o início de um survival é uma base o importante dela é ser mais tenho ali um esqueleto eu não quero ter que me enfrentar ainda me faltam um ferro só para ficar com armadura completa de ferro meu Deus meu Deus sobe aqui sobe aqui sobe aqui preciso de mais ferro preciso de mais fé preciso de muito mais fé muito mais preciso de muito precisar de vários pegs não só para a armadura mas para as ferramentas também mas enfim como eu estava a dizer início de survival o importante da base é ela ser funcional e não bonita obviamente quando vou fazer algo meio que as três pancadas não vou fazer algo assim à sorte sem nenhum esforço mas claro que vou deixá-la bonita mas será algo um pouquinho mais pequeno ok eu não vou deixá-la super grande depois que nós tivermos essa nossa base a sala de baús que é o mais importante para irmos guardando nossos itens aí sim poderemos começar a pensar em construções maiores mas no momento o importante é a base ser funciona lápis azul ali sério a esta altura olha nem sabia que tinha mas enfim vamos andar aqui mais um pouco estou-me a arriscar muito estou-me a arriscar muito numa caverna completamente escura ai não 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 zumbi villager zumbi villager eu não tenho nada para te curar não 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 onde é que tu andas onde é que não 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 me assustas não me assustas não não me assustas já falei para não me assustar enfim oh está ali está ali zumbi villager se eu tivesse aqui a poção de farquês e a maçada dourada eu curava-te mas eu não tenho eu não tenho ótimo és um gênio tu és um gênio isso atira-te mais lá para baixo ok vai mais lá para o fundo vai vai mais lá para o fundo vai às vezes zumbis ah não sei o que é que estou a reclamar estou a reclamar para eles serem bucos enfim tu vais a ter que reclamar disso meu Deus olha o tamanho desta caverna esqueleto 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 ah não ah não ah não ah não preciso de mais ferro eu tenho 36 ai meu mal ai eu preciso de mais ferro preciso de mais ferro ai não não ele está ali ele está ali ele está ali ele está ali ele vai me acertar ele vai me acertar ah eu só ai porque é que me estou a arriscar tanto morre desgra morre desgraça morreu ah enfim eu não vou arriscar muito mais ok ok eu não vou arriscar muito mais ai não 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 esqueleto esqueleto alguns esqueletos está por aqui alguns esqueletos está por aqui eu vou 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 eu andar colocar tocha e não quero saber ok eu vou simplesmente andar eu tenho que fugir dele ok eu não quero arriscar estou a arriscar muito eu estou a arriscar muito eu não tenho comida eu vou morrer ai creeper não diamante não 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 eu não falei eu não falei eu sou profissional em morrer calma 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 vamos lá ter que calma ai eu sou muito azarado bom acho que eu vou terminar o vídeo por aqui bom já conseguimos um pouquinho de ferro um pouco de carvão não foi muita coisa meu deus estou a lascar bom em off eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um túnel aqui em algum lugar e cavar do jeito tradicional ok vou fazer a mina e vou cavar à procura de ferro ok vou procurar ferro não vou nem procurar diamante ainda vou procurar ferro e carvão vou também pegar comida ok bastante comida vou já deixar uma base pronta para gravarmos já o próximo vídeo e começamos a fazer a nossa base já no próximo vídeo e até lá eu vou juntando recursos em off mas enfim mais uma vez primeiro vídeo da série e mais uma vez eu me ri sério não sei porque sempre acontece comigo mas enfim eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau 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 tchau